Olá, eu sou o Paulo Félix, ahn... Félix? Com X? Obrigado. Como eu estava a dizer, eu sou o Paulo Félix Martins Duarte e eu sou este jovem aqui. Tenho 22 anos, como se costuma dizer os patinhos, e sou natural de Portugal, mais precisamente, aqui de Rio Tinto. Licenciei-me na Universidade Lusófona do Porto, no curso de VAM, onde aprendi a trabalhar com vários programas de edição e onde fiz um estágio curricular na Adamastor Studio, que terminou ao fim de um mês. Quando terminei a licenciatura, decidi investir no portfólio e aplicar os conhecimentos que adquiri em projetos como estes. Bem, quanto aos meus hobbies, não me estou a lembrar de nada que eu gosto, ou que eu costumo fazer nos meus tempos livres. Por isso, vou dar por encerrado este vídeo. Obrigado por teres assistido. Obrigado por teres assistido.